Olha, eu nunca me canso de dizer pra vocês o quanto as orcas são animais incríveis e muito inteligentes. Mas eu também sempre falo que as orcas são os predadores mais eficientes do oceano e elas conseguem comer tudo que elas querem. Quando esses bichos aqui caçam em grupo, eles conseguem abater praticamente qualquer animal do oceano. Tô falando sério, cara. Por exemplo, esses bichos aqui juntos já foram vistos abatendo um tubarão branco, já foram vistos abatendo baleia azul, que é simplesmente o maior animal do planeta. Então essa inteligência toda, somada ao seu tamanho, sua força, faz com que esses bichos aqui sejam muito assustadores. Mas pra gente tem uma coisa muito legal, que é o fato desses bichos aqui não se interessarem em predar humanos. E aí muita gente me mandou esse vídeo perguntando se elas estavam perseguindo o barco pra tentar, sei lá, virar o barco, comer as pessoas que estavam ali dentro. E não, cara. Elas não estavam fazendo isso. Na verdade, esses bichos aqui provavelmente só estavam se divertindo. Porque, como eu já falei pra vocês aqui várias vezes, na verdade as orcas não são baleias, são golfinhos gigantes. E, cara, golfinhos amam se divertir. E não é diferente com elas. Esses bichos aqui, como eu falei, são muito inteligentes e todo bicho inteligente precisa de entretenimento. Então isso aqui pra elas é um entretenimento. Elas estavam ali provavelmente só brincando, se divertindo e se mostrando ali pras pessoas. E, cara, isso é muito legal de ver, porque são animais completamente selvagens, que nunca tiveram treinamento ou adestramento e estão ali, cara, pulando, perseguindo o barco, se divertindo, simplesmente pra se entreter e até também interagir com outra espécie que são os humanos. Fala sério, isso é muito maneiro e esses bichos são incríveis demais.